Me curaçana se cansa de ter a esperança De um dia ser tudo o que quer Me curaçana de criança Nae sua lembrança de um voto feliz de me Que passou por meus sonhos sem dizer a desce Fez dos olhos me enxola mais sem fim Me curaçana se cansa de ter a esperança De um dia ser tudo o que quer Me curaçana de criança Nae sua lembrança de um voto feliz de me Que passou por meus sonhos sem dizer a desce Fez dos olhos me enxola mais sem fim Coração vagabundo que cada homem Coração vagabundo que cada homem Coração vagabundo que cada homem